Mas temos que falar agora sobre a CPI da pandemia, porque a comissão reconvocou hoje o motoboy da VTClog, bota esse nome complicado aí na cabeça, porque é a empresa terceirizada, então responsável pela distribuição de vacinas no país. Ivanildo Gonçalves da Silva, considerado testemunha-chave, não foi a comissão, como a gente contou ontem para vocês, respaldado por uma decisão do ministro do Supremo, Nunes Marques. Mas os senadores querem explicações, sim. Primeiro, sobre os saques de mais de 4 milhões e 700 mil reais, gente, que ele fez. Segundo, sobre fotos apresentadas hoje, então, que indicam que o motoboy teria feito pagamentos de boletos em benefício de Roberto Dias. Lembram dele? O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que foi exonerado. Quem tem os detalhes para a gente é o Chico Prado. Chico, boa noite, bem-vindo, conta mais. Boa noite, Mona. Boa noite a todos que acompanham o Expresso CNN. Parece que não faltam motivos para ouvir Ivanildo Gonçalves. Hoje, o relator da CPI, Renan Calheiros, mostrou imagens a que ele teve acesso, que mostram, por exemplo, o motoboy da VTC Log, numa agência do Bradesco, realizando pagamentos que coincidem com extratos de quitação de contas de Roberto Dias, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, pagamentos que foram feitos em quatro datas, entre maio e junho. Roberto Dias foi desligado do Ministério da Saúde no dia 29 de junho, depois de ser acusado de pedir propina e negociações para a compra de vacinas. O senador Renan Calheiros, então, explicou por que considera ainda mais importante ouvir o motoboy Ivanildo nesse momento em que as relações entre Roberto Dias e VTC Log, na avaliação dele, se mostram cada vez mais entrelaçadas. Vamos acompanhar o que disse Renan Calheiros. São imagens reveladas pelo sistema de bancos que comprovam que no dia e na hora em que os boletos do Roberto Ferreira Dias estavam sendo pagos pela VTC Log através do Ivanildo, o que comprova verdadeiramente o colúio existente no bastidor do Ministério da Saúde e no exato enfrentamento da pandemia. Isabela, se me permite, na imagem anterior, senhor relator, é o senhor Ivanildo que está entrando aí... Uma das vezes do senhor Ivanildo... No dia 22 de junho, entrando na agência bancária. Sim, e como é que vem a comprovação de que é ele quem paga o boleto? Esse aí é o pagamento do boleto, porque a pergunta da Comissão Parlamentar de Inquérito foi sobre o exato momento, uma fotografia do exato momento em que o boleto estava sendo pago e se coincidia com a presença do Ivanildo na agência. Senhor relator, só respondendo ao senhor... Eis a comprovação. Se a V. Exª me permite, a data, o horário e o momento na agência combinando com a imagem. Exatamente. Nem o FBI faz uma imagem. Eu só estou perguntando. Veja aí, a data, perceba mais acima a data, o valor que foi transferido e coincidindo com o exato momento em que o senhor Ivanildo chega e entra na agência bancária. 24 de junho de 2021. É a mesma agência bancária. Só confirmando, as imagens são da mesma agência bancária que ocorreu... As imagens, a data, o horário são da mesma agência bancária que ocorreu o pagamento em favor do senhor Roberto Ferreira Dias. Dos boletos. Bom, se isso não for prova suficiente para que Sua Excelência, o ministro Cássio Marques, reconsidere a sua decisão, nada mais o será. Mona, a VTC Log divulgou uma nota negando essa história. Eu separei aqui o essencial, a gente mostra aí na tela. Abre aspas, ao contrário do que as imagens maldosamente editadas tentam levar a crer, jamais houve qualquer depósito da empresa VTC Log ou de qualquer subsidiária do grupo na conta do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. O que as imagens maldosamente editadas não mostram é que o ex-diretor, assim como milhares de consumidores, é usuário dos serviços da Voetur Turismo, empresa pertencente ao grupo. O ex-diretor efetuou pagamentos e não recebeu ou foi beneficiário em suas contas de qualquer vantagem por parte da Voetur. Atualmente, há pagamentos em aberto, portanto, o Roberto Dias está inadimplente e as cobranças foram devidamente protestadas. Fecha aspas, para encerrar, eu lembro que a produção da CNN também procurou o Roberto Dias e aguarda um retorno do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Mona.